Estou chegando, senha. Vem por aqui, mãe. Aqui, ó. Não tem perigo, não. Vem, mãe. Entra, Barbina. Entra. Seja bem-vinda, Barbina. A casa é sua. Fala alguma coisa, Barbina. Fala. De onde é que tá, senha Maria? Ela morreu, mãe. Já faz tempo. O justo não me disse, não, mãe? Você tá chamando ela de mãe, Bastião? Tô chamando sim, Barb. Ela é minha mãe. Eu sou filho dela e do pai José. É ele. Tchauzinho, meu filho, Virginia. Ele nasceu aqui mesmo. Aqui na Araruna, veja. É filho dela com o pai José. Não pode ser, Barb. Não pode ser. Ele é seu filho mesmo, Barbina? O Tião é seu filho? É, é meu filho. Meu filho. E o meu filho que você levou com você daqui? O filho de Vasson, você morreu, Virginia. Morreu na estrada depois que nós fomos embora daqui. Eu não pude fazer nada. Eu dava de mamar pros dois. Mas ele não aguentou. Morreu no meio do caminho. O meu se chamava José, senha. Chamava José que nem o pai. E o meu se chamava Bastião. Ele morreu, senhora. Ele morreu. Se calme, Barb. Se calme, Barb. Meu menino morreu. Bastião, leve as coisas de Balbina pro quarto da Virginia. Ela vai ficar com ela, Barb. Sim, senhora. Vem comigo, mãe. Vão pro quarto. Vem, mãe. E eu esperei por ele tantos anos, senhora. Tantos anos. E meu menino morreu. Aqui, mãe. Ele é filho da Virginia. Da Virginia, da Virginia, nossa tia Bastião. Como é que eu não tinha pensado nisso antes, irmão Justino? Ah, irmão. Como é que nós ia saber? Cade que o mardito barão não contou pra ela. Cade que é. Porque ele é mardito, Fulgêncio. Ele é mardito. Estou me lembrando de tudo agora, Justino. Estou me lembrando da nossa mãe chorando. Cade que nosso irmão, Que nasceu junto com o fio da Virginia, Tinha morrido no meio do caminho. Você se lembra disso, Justino? Ah, irmão. Eu não estou me lembrando, não. Estou, não. Ele não aguentou a viagem e morreu o nosso irmão. Eu estou me lembrando da nossa mãe chorando a morte dele. Estou me lembrando disso. O que é que está acontecendo aqui? A irmã dela acabou de chegar, filho. Sim, ela está chorando por causa disso? Não, ela está chorando por causa do filho. Por que o senhor não me falou a verdade, seu barão? Por que o senhor ficou me enganando esses anos todos? Por que eu sonhei com a farda dele? O que você está falando, barão? Eu estou falando do meu filho, seu barão. Do meu filho. Que o senhor disse que eu não haveria de reconhecer se um dia o senhor pusesse ele nos meus braços. Foi muita crueldade, Ferreira. Muita crueldade. Cândida, que diabos vocês estão falando? Ela acabou de saber pela irmã que o filho dela morreu na estrada a caminho da outra fazenda. Ele se chamava José. José? O seu filho se chamava José, barão? Chamava José, sim, que nem o pai. O pai José. O amor da minha vida. O pai José. O amor da minha vida. Eu nem sabia disso. Eu tinha pra mim que o filho dela se chamava Sebastião. Você achava que o Sebastião era filho dela, Ferreira. Por isso que você o trouxe aqui pra dentro. Sim, eu o comprei achando que ele era filho da Bar. Eu esperava que o coração dela de mãe o reconhecesse. Eu não acredito no que eu estou ouvindo, Ferreira. Sim, eu também não tinha certeza de que ele era filho dela, Cândida. E pensando bem, foi melhor eu não ter dito a Bar que o Sebastião era seu filho. Foi muito melhor. Você me desculpe, barão. Eu sinto muito, eu sinto muito, mas eu acho que foi melhor. Não, acho não, eu tenho certeza. Foi melhor. Foi melhor. Foi melhor.